Operadores de taxis que trabalham de forma autônoma aglomeraram-se no edifício onde funciona a empresa Viva Taxi, na cidade de Maputo, alegando que aquela empresa, em colaboração com a Polícia da República de Moçambique, nas noites, apreende viaturas e ameaça os funcionários das outras empresas de taxis. De acordo com Gil de Almeida, proprietário da empresa Xiamigo, a polícia simula um pedido de serviço e embosca o taxista que estiver em serviço e apreende a sua viatura, alegando que o aplicativo que usa, neste caso, a Iango, é ilegal. E o caso mais recente foi na noite desta quinta-feira. Há um senhor funcionário da Viva Taxi, que se chama Ayuba Bengo, que é a pessoa que está por trás dessas apreensões. Ontem, quando ele apreendeu o carro da minha empresa, levou para a Avenida de Angola e os agentes de lá disseram nós não temos autorização para fazer essas apreensões e não temos autorização para parquear esse carro. ele mandou nos agentes e obrigou a abrirem o portão e colocou o carro lá dentro às duas da manhã. E tem um áudio que o meu motorista gravou enquanto apreendia a dizer que ah, tu não viste o caso do outro dia em que balearam outro? Vamos balear esse também. Eu vim aqui com o propósito único de esperar o senhor Ayuba vir dizer na minha cara qual é a autorização que ele tem para fazer a atuação na via pública e apreender carros porque ele é civil eu também sou civil então ninguém tem autorização para fazer isso um com o outro e segundo o que é que lhe motiva a pensar em assassinar o meu motorista a tiro como ele mesmo diz que vai balear o motorista então eu trouxe os carros da minha empresa e coloquei no portão da empresa deles para impedir a entrada ou a saída até que o senhor Ayuba se faça presente e me devolva o meu carro eu não vou à Avenida de Angola buscar o meu carro ele vai trazer o meu carro até aqui e vai ter que explicar por A mais B que ele persegue os nossos carros Almeida afirma que este problema perdura desde novembro do ano passado e mais de 2 mil trabalhadores que usam o aplicativo estão em risco de perderem os seus empregos vamos fazer eles só dizem ah o aplicativo é ilegal aí vamos no INTIC que é a instituição que legaliza aplicativos eles dizem nós não temos ainda legislação para legalizar o aplicativo então como é que as pessoas ficam? nenhuma lei em nenhum país no mundo surge antes das situações primeiro vem uma situação e depois o governo vem e regula aquela situação se há alguma coisa que está a falhar então deixem as coisas acontecerem e regulem a lei não mandem os moçambicanos para a rua vão para o Estrela roubar porque o senhor Ayuba e algumas outras pessoas que se munem de algum poder que não sei se vem de onde e dizem que querem trabalhar sozinhos em função desses senhores nós já reunimos com algumas pessoas do Conselho Municipal no fim da reunião ao levantarmos para irmos embora depois de nos colocarem um monte de barreiras à frente chamou o telefone do diretor lá dentro e veio escrito Boss Ayuba que é o colaborador da Viva Taxi este é um dos motoristas vítima deste conflito que prefere não mostrar o seu rosto o mesmo diz que lhe foi arrancado 5 mil meticais pela polícia que se fazia passar por um cliente pegaram o meu celular tiraram consultaram o saldo em todas as contas conta móvel é mola e em pesa tiraram todo o valor que tinha e levaram o valor todo que eu tinha em todas as contas o dinheiro eletrônico tive que entrar no ATM eles foram no carro à espera levantei em todas as contas eles já consultaram saldo pessoalmente no meu celular em todas as contas conta móvel é em pesa é mola consultaram o saldo e tiraram todo o dinheiro que tinha foram embora deram o carro eu é que estava estava com eles a dar o pinho acima acima táxi e polícia de proteção alegavam que o aplicativo táxiang é um aplicativo ilegal que eu estava a fazer táxi ilegal mas eu tinha todos os documentos 5 mil meticais a polícia assim como a empresa Viva Táxi não quiseram pronunciar-se em torno desta situação aliás na empresa Viva Táxi foi solto um cão para que nenhum jornalista pudesse entrar naquele quintal para colher a reação sobre o assunto